Quem somos nós? Dentro dessa expansão acelerada que está o TED hoje, é a pergunta que anda nos livros, nos locais, e nós vamos mudar um pouco a visão, vamos inovar. Nós vamos dizer, quem hackeou, quem colocou, quem são os nossos programadores? Quem nos permitiu pensar o que nós pensamos hoje e nos construiu através da instrução? E foi com isso que nós começamos uma jornada muitos anos atrás. E aos 19 anos, eu vou falar para você sobre vida e sobre como conduzir, que nós chamamos de movimento substância, que é vida, é movimento e substância, é o existir. Da onde veio essas instruções? Porque se educação, como pedagoga, nós sabemos que ninguém pode educar ninguém, porque ela vem de dentro para fora, ela precisa ser despertada, quem foi que nos instruiu? Três programadores fortes, religião, sociedade e família. Se nós formos hackear os nossos comportamentos, nós vamos encontrar esses três grandes instrutores. Então, se nós olharmos para trás e estudarmos um pouco e pesquisarmos como eles se comportam, o que eles pensam, nós vamos observar. Da onde nós trouxemos isso? Bom, 28 anos de consultório de psicoterapia, atendendo jovens, adolescentes e casais, mais 20 e poucos anos vivenciando escolas e salas de aula, como professora naquela época de ensino primário, depois ensino médio, depois terceiro grau, depois coach de grandes empresários, então, uma época de Madre Teresa de Calcutá, trabalhando com a pobreza, entendendo qual era o significado e por que que isso era tão gratificante nas religiões, que chegavam a aclamar, depois de estudos na área teológica, mas o mais importante. Foi um encontro que aconteceu aos 19 anos de idade e nós começamos, então, tivemos a oportunidade de ouvir Dr. Wilson MacGregor. Isso fez uma virada de destino no estado de pensamento. Como ser pensante, que não nos adaptávamos àquilo que era instruído, e aceitar como uma crente, uma agnóstica já em construção, ali nós encontramos um caminho de laboratório de pesquisa, como observar e entender melhor a parte de neurociência dentro de uma polivalência que nos era mostrado, de um universo tão abrangente, que resolvemos, então, olhar mais a fundo. Seguidora não caberia, porque uma cabeça pensante não tem condições nem de que ela quisesse seguir alguém ou alguma coisa. Mas uma observadora do universo e sabedora de que nem tudo começou aqui. E que nós éramos uma galáxia e somos tão pequena, tão distante de tantas outras coisas. Não poderia ser só isso que nos apresentava. Dentro do encontro com os programadores, nós fomos observando como era construído. E dentro do consultório, nós levávamos aqueles ensinamentos e ficávamos observando como é que as pessoas sofriam. Elas sofriam por causa dos programas. Daquilo que elas acreditavam e não conseguiam sair daquele aquário, daquela crença que havia sido imposta, muita vez, numa criança, dizendo, você é isso. Nas escolas, atendemos os filhos, as crianças que não aprendiam. Você é burro. Você não tem condições. E aquilo foi martelando num encéfalo. E isso fez com que, através desse trabalho, desenvolvêssemos, junto a Dr. Wilson McGregor, o chamado método McGregor. Que eu digo que nós somos a quinta essência, porque o nome é quinta essência do método McGregor. Onde esse encéfalo vai começar a construir uma posição agnóstica, revisionista em tudo, em tudo que ele for observar no universo. Exclusivamente nele. Porque não há nada de mudanças lá fora. A mudança acontece em nós. Ampliar, expandir o nosso aquário de ignorância, que está todo dentro de duas antenas, chamada hemisfério esquerdo e hemisfério direito, onde entrou dois programas. E nós precisamos, para não deixar que essa máquina também nos comande com essas instruções dadas, construir dentro de nós uma autoprogramação. onde tudo que nós possamos estudar, ler, informar e gerar conhecimento, que é uma diferença em nós termos uma gama de informação, e nós gerarmos conhecimento dessas informações. E aí sim, com sabedoria na ação, a máquina não poderá verdadeiramente estar no comando dessa máquina humana. Então, aí nós damos o nome dos edeltas cibernéticos. É aquele que tem lucidez, alto comando em todos os processos do programa que ele permitiu que mantivesse no seu encéfalo. para isso, eu vou deixar, sim, algo mais claro. Nós consideramos que aqui, e hoje a ciência já está conseguindo evidenciar essa posição na neurociência, que aqui nós temos um encéfalo, mas o cérebro que pensa, ele está dentro de uma posição cardíaca, que nós chamaríamos o cérebro do coração. nós precisamos passar pelo sentir, porque as teorias podem ser adaptadas, as informações podem ser aceitas, crente, porque veio de uma, um bambambã da informação. Mas ela é assim, ela funciona, então nós precisamos ser polivalentes. Independente da instrução, das faculdades mentais, das chamadas universidades que nós praticamos, nós precisamos ter autodidatismo, porque nós precisamos ir além, muito além daquele conhecimento, que nos informaram, que nos instruíram, mas não nos ensinaram a fazer um laboratório de pesquisa, como diria Einstein. Onde é que está teu laboratório? Ele tirou a caneta, debaixo do papel que estava dentro do chapéu, da boina que ele utilizava, e o lápis aqui. É as observações, é a minha vivência, é a minha sofrência, são as minhas relações. Então eu posso ter uma família diferente, eu posso ter um novo padrão na sociedade, sem, com isso, ter que transformar os outros. Mas eu, cada um no seu espaço, utilizando o tempo para a sua construção, construir, sim, um ser que está além de uma mulher e de um homem, e por si só de uma competição. E se nós formos ver, nós viemos desse hermafroditismo, dessa androgenia. E nós continuamos geneticamente andrógenos. A nossa manifestação, a nossa matéria, foi separando ao longo dessa evolução, daquela criacionista, ou do design inteligente, mas não importa, nós somos, como diria Terak Chardin, seres viajantes desse universo, existindo numa matéria por um tempo e espaço. E o que nós estamos fazendo com esse tempo e espaço? Nós estamos utilizando para poder, e cada vez ter mais poder? Nós estamos utilizando para ser, e só ser, se nós formos para a Índia, lá está todo mundo só no ser. Se nós formos para o ocidente, está todos no poder da competição. Aonde está o cerne dessa situação, que vai dizer, é um ser trabalhando numa máquina, uma espécie humana. O tempo das raças estão terminando, é as gerações que estão surgindo, e os hackeadores estão hackeando toda uma tecnologia e esquecendo de se hackear para poder enxergar melhor o uso, a utilização dessa tecnologia. Como nós vamos utilizar essa tecnologia? Com cibernética, consciência daquilo que se está trabalhando. se nós observássemos que a moral, ela prende determinadas atitudes de um comportamento de uma espécie, mas é a ética que trabalha, e essa não está nem nas religiões, nem na sociedade, e está se perdendo na família. Está se construindo hoje uma outra estrutura. Se certo ou errada, essa geração está trazendo. Se a tecnologia está aí, nós precisamos ter criatividade, porque não basta nós pôr asas nas lagartos, como diria Mary Ferguson, nós precisamos reconstruir. E para isso, nós precisamos nos reconstruir como espécie. Da onde veio o nosso, no ocidente, Aristoteliano, dali veio todo o nosso pensamento. Dali veio dizendo onde estava o certo e o errado. E aonde está o certo e o errado. Nós não matamos porque vamos para o inverno, nós não matamos porque a nossa lei ética não permite que nós avance, a não ser por defesa, porque isso a espécie humana como instinto tem. Como nós vamos usar o nosso amor que a espécie humana não tem ele a não ser como humor? Porque se amor é compreensão, como pode eu deixar de amar? É porque eu não tenho compreensão daquilo que está à minha frente. Eu ignoro aquela posição, aquele comportamento diferente, que pensa diferente, que vê, que enxerga e que vive de uma forma diferente, que acredita naquela sua forma. E com isso tem toda uma construção feita. E só a pessoa pode refazer essa construção. Porque se ela for feita, como Maturana diria, uma aloconstrução, é alguém de fora que está mudando ela. E essa mudança precisa ser auto da observação do próprio observador. E isso foi trazido num trabalho que tem uma continuidade chamado Método MacGregor, através de aforismo, que faz o caos. Você está estabilizado, encontrou a felicidade, então vamos gerar o caos novamente. Porque aqui não é para nós encontrarmos a felicidade. A forma que nós fomos construídos foi imposto essa posição americana de felicidade. É desafio constante, é mutação constante. é relações diferentes, é coisas que acontecem, é o aqui e agora. Hoje, hoje é que vale. E o ontem? Revisamos. O que ontem fez com que eu chegasse hoje dessa forma e possa ser amanhã diferente? Então eu preciso revisar. Aí entra uma posição revisionista. Por que as coisas estão acontecendo comigo e elas não podem acontecer diferente? Foi um Deus? Foi algo de fora? É um circunstancial? o que está fazendo que eu não consiga concretizar? Quer dizer, eu pensei e não consigo agir e as coisas não saem do meu comando. Porque nas interações, aonde eu estou perdendo a minha força de realização, de concretização. Então, nós precisamos sentar, nos revermos. porque nada, todas as pessoas, tudo que nos acontecem podem ser obstáculos, mas não podem impedir que nós façamos. E isso eu falo por experiência. Não foram poucos os desafios para estarmos hoje aqui com vocês. São mais de 50 anos numa jornada, trabalhando acima de tudo em nós mesmos e todos os dias encontrando coisas incríveis para aperfeiçoar em nós. E repartindo e conciliando e convivendo com pessoas de universos tão diferentes. Então, nós vamos entender uma das coisas mais belas. Se amor é compreensão e não é um humor instintivo, que depende do humor que eu estou no momento, mas da capacidade que eu tenho de compreender o outro no seu universo. Por que ele pensa assim? Por que ela pensa assim? Tem uma construção, uma sofrência de engramas envolvido naquela pessoa que está tão amarrada que ela nem sabe mais quem ela é. Ela é fruto de pensamentos que foram instruídos de relações desde a infância que foram colocados em uma tábula rasa e que jamais o sistema foi tão organizado que a pessoa não tem mais tempo para pensar nela. Porque há tantas coisas para fazer fora dela e se tem, nós já organizamos, tem uma religião que ali você vai entrar em contato, mas o contato é com você. Como que alguém pode fazer o contato conosco mesmo? Se todos os criadores que passaram nesse universo, que aqui chamam de mestre, seres que podem aportar uma outra dimensão de conhecimento, todos disseram, está dentro de você, não está fora. E se formos pensar, então Deus é geográfico, porque nessas viagens ao mundo se observou que dependendo da cultura, é uma posição da crença e todas têm o seu valor na sua construção. Então essa posição de cada um vai construir o seu universo sem crenças, sem peias, errando, acertando, acertando, errando, não há, se pecado é errar, quero deslocar desse universo, transcender desse universo, errando, porque nele nós também trazemos resultados, às vezes dolorosos, mas para nós e para muitos, mas experimentados e sabendo, não é por aí, pelo menos já sei que não é por aí, do que alguém somente dizer e nós temos que aceitar e que quando erramos vamos ter uma força em cima de nós dizendo, você não serve porque errou e não tem mais possibilidade de acertar e aprender é errar, aprender é acertar e sucesso depende da instrução que cada um teve, sucesso depende do que cada um construiu para si, então um desempregado pode ser um grande empreendedor, um criativo pode ser um grande homem e uma grande mulher de sucesso, eu desejo que essa tarde para vocês possa ser verdadeiramente impactosa, porque o impacto é que pode nos fazer pensar de forma diferente, refazer o nosso pensamento e agradeço ao TED por essa oportunidade de trazer a vocês os estudos e a apresentação desse método que vocês vão ter oportunidade de conhecer no site da universidade, meu profundo agradecimento. Obrigado. 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 Obrigado.